E aí galera, beleza? Fibax tá aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox Nesse minigame incrível que é batalha com um boss gigante, galera Um de nós que está aqui no lobby vai se tornar um gigante E o objetivo dos outros players é matar o gigante E o objetivo do gigante é acabar com todos Então vamos lá Beleza galera, estamos aqui na partida Eu sou um lutador, nós temos que derrotar aquele gigante ali Que é outro player e beleza, vamos já atirar aqui de longe Porque o negócio é a gente acertar ele de longe e não ser pego pela sua malvadeza de gigante Isso daqui é tipo um teleportezinho que a gente tem Que eu ando por ele e a gente teletransporta E a gente não pode morrer, a gente tem que sobreviver ao máximo E olha o tanto, olha o tanto que eu estou acertando ele Caraca, a gente acertou muito, beleza, calma, 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 vamos lá, vamos lá Tem que ir com calma, começa a atirar pra cá, ó Vou atirar um pouco ali, ó, ó, nossa, boa, 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 boa Ih rapaz, ele vai atirar em mim, ele vai atirar em mim, ele vai atirar em mim Ele vai atirar em mim O que que isso daqui fica lá, amarelo? Isso daqui é alguma coisa ruim? Ó, caiu, 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 mete bala, mete bala, mete bala, mete bala, mete bala Mete bala, mete bala, mete bala Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Espera, 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 tá recarregando a arma A nossa arma não tem... Ai, calma. Não tem munição infinita. Não... Na verdade tem munição infinita, só que é munição no pente e a gente vai recarregando. Beleza, calma. Espera. Opa. Espera, 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 espera. Vamos pegar ele pelas costas. Pega ele pelas costas. Metralha ele, metralha ele, metralha ele, metralha, metralha, metralha. Caiu, 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 caiu. Não caiu, não caiu. Ele só tropeçou, tropeçou no pé. Beleza, vem pra cá. Vai, 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 vai. Agora caiu, agora caiu, agora caiu. Filha da mão, ele é muito rápido, ele é muito rápido. Boa, 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 boa. Ele tá parado, aproveita, aproveita, aproveita. Vai, 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 vai. Ganhamos. Ganhamos. Yeah. Beleza, ele sumiu. Não sei, ele sumiu. Vamos pra próxima partida, galera. Beleza, galera. Eu sou o gigante. Eu tenho que matar todos aqui. Então já vamos matar aquele ali, ó. Vamos matar aquele ali. Vem pra cá. Já começa a pregar... Prega a porrada nele. Pega a porrada nele. Pega a porrada nele. Vai, vai, vai. Vamos matar, vamos matar, vamos matar. Eu vou ser o melhor gigante. E olha só, galera. Nada melhor como eu ser o gigante no mapa do Star Wars. É o meu mapa. Vem pra cá, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. A gente tem que começar a ver pra onde que ele vai. Pra onde que ele anda. Pra gente começar a atirar. Tem que atirar um pouquinho pra frente de onde que ele vai. Sabe, galera? Então, ó, aqui. Vem pra cá. Pronto. Pum. 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 Eu sou o melhor gigante. Ninguém me para. Eu vou ganhar. Sai daqui. Ah, eu caí. Eu caí. Eu caí. Eu caí. Mas calma. Você vai morrer também, amigão. Beleza. Esse morre. Esse morre. Boa, boa, boa. Pisei nele. Pisei nele. Vamos ver quem mais tem. Tem mais um ali. Só tem mais ele? Ah, meu amigo. Então você espera. O que é seu tá guardado, meu amigo? O que é seu tá guardado, meu amigo? Você não me escapa. Eu sou o melhor gigante que existe. Eu vou pisar em você. Eu vou pisar nele. Eu vou pisar nele. Ó. Ganhei. Até fiz um breakdance aqui, ó. Fiz um breakdance. Porque eu sou o melhor gigante de todos, galera. Sou o melhor. Vamos pro próximo. Vamos lá, galera. Mais uma partida aqui. Cadê o gigante? Cadê o gigante? Temos que achar o gigante. Estou vendo tiros. Estou vendo tiros. Cadê o gigante? Cadê o gigante? Eu não tô... Eu não tô vendo o gigante não, meus amigos. Eita, tem veículos. Ai, ai. Ué, cadê o gigante? Cadê o gigante? Cadê o gigante? Ué? Ué, não tem gigante não? Como que a gente joga se não tem gigante? É só matar os outros agora? Eu acho que esse daqui é player contra player. Será? E por que que... Ué? Eu não tô entendendo, gente. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu acho que é player contra player esse daqui. Então vamos lá. Vamos matar todo mundo. Boa, 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 boa. Eu não sei quanto que tá a minha vida, mas eu espero que eu não morra tão cedo. Eu já tirei metade da vida desse cara aqui. Vamos lá. A gente vai atrás dele. Isso. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Ó lá, ó lá, ó lá. O cara vai ser focado. O cara vai ser focado. 3, 2, 1 e... Sai daqui, sai daqui. Você não vai atirar em mim, não. Vai, 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 vai. Faltou só um pouquinho. Faltou só um pouquinho pra ele morrer. Faltou um pouquinho pra ele morrer. 2, 1. Morreu. Morreu, 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 morreu. Agora a gente mata aquele. Agora a gente mata aquele. Beleza, beleza, beleza. Já tá com a vida amarela. Tá com a vida amarelinha. Vamos, 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 vamos. Eu acho que é esse o objetivo. Já que não tem gigante, a gente mata a gente mesmo, sabe? É assim que se faz. Quando não tem um inimigo, a gente inventa um. Vai, 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 vai. Galera, por que vocês não estão se matando? Só os dementes estão se matando aqui. Vai, 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 vai. Tá acertando, tá acertando, tá acertando. O que importa é acertar e pegar ele. Pô, boa, 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 vai entrar? Entrou. Ah, pensou que ia voltar no portal de novo, né, meu amigo? Mas aí que tá Você só vai voltar É pro local da sua morte Porque você vai morrer Agora Você vai morrer, amigo Você vai morrer, amigo Morreu Morreu, 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 morreu Vamos lá, vamos lá Eu tô matando, tô matando, tô matando, tô matando, tô matando Ali, alguém? Vamos pegar a bala nele Prega a bala nele Prega a bala nele Ué Ué Aquilo lá não é Só tem mais esse, então? Vai, vai, vai Mas ele tá no negócio, é difícil matar o homem É mais complicado Vai, é eu e ele Ele e eu Eu não sei o que é aquele ali Vai, vai, vai Beleza Acertei alguns, acertei alguns tiros Vamos, 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 vamos A gente precisa matar Opa, calma, 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 calma Eu não sei quanto que eu tô de vida Eu queria ver com quanto que eu tô de vida Vai, mata Opa, é, eu devo estar quase morto também Sai, amigão Sai, amigão Sai, amigão Beleza, beleza, beleza Agora eu dei bastante dano nele Espere, 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 espere recarregar Opa, vem pra cá Vem, amigo Fica parado, fica parado mesmo Fica parado mesmo Fica parado que você morre, amigão Fica parado que você morre, amigão Tá no vermelhinho Tá no vermelhinho Tá no vermelhinho Aqui é o melhor jogador de Roblox, meu amigo Aqui é o melhor jogador de Roblox Ninguém me para Matei E aí Eu ganhei Eu ganhei E agora, ó Uou, 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 uou Eu ganhei Eu sou o melhor, galera Eu sou o melhor de todos Sou o melhor de todos Beleza, galera Mais uma partida aqui Vamos lá O nosso objetivo é matar esse boss aqui Ai, meu Deus Ele tá focando em mim Ele tá focando em mim Sai daqui Sai daqui, meu amigo Sai daqui, meu amigo Você não vai me matar, não Você não vai me matar, não Quem vai matar você sou eu, amigo Que eu sou... Eita, priula Aproveita, aproveita, aproveita Aproveita, prega bala, prega bala, prega bala Boa, 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 boa Eu atirei na mão dele Mas tá tudo certo Tá tudo bem, tá tudo bem Tá muito bom Vai, 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 vai Prega bala, prega bala, prega bala Boa, 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 boa É isso aí A gente vai matando esse cara assim, ó Ele não tá percebendo Mas a gente tá matando ele Rapidão, rapidão Quem foi o melhor gigante até agora? O Felipe aqui, né, galera O Felipe é o melhor gigante Vai, vai, vai Aproveita, aproveita, aproveita Aproveita que ele tá de consciência Atira na bunda Atira no glúte dele Eita, ele atirou em mim Ele atirou em mim Ele atirou em mim Ele atirou em mim Mas ele não é páreo Tá todo mundo atirando nele Olha isso Vai, vai, vai Ele tá correndo Ele tá correndo Ele tá correndo Ele tá correndo Atira, 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 atira Atira, atira, atira A gente vai ganhar A gente vai ganhar A gente vai ganhar A gente vai ganhar É agora É agora Eu vou matar Eu matei Eu matei Ganhamos, galera Ganhamos Ganhamos Mas, galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like E até o próximo vídeo E não se esqueça De pular em cima do noob Porque ele sente cócegas, ó Cadê? Ah, não Eu queria que ele sentisse cócegas Eu tô nem em cima dele Ele sente cócegas, amigo Olha lá, viu? Eu fiz cócegas nele Mas é isso, galera Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau